O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, marcou para a semana que vem o julgamento de ação penal contra o senador Fernando Collor de Mello. A medida atende ao ministro Edson Fachin, relator do caso, que pediu prioridade regimental na análise do processo. A ação penal contra Fernando Collor de Mello é pela prática dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O senador é acusado de receber propina no esquema da BR Distribuidora entre os anos de 2010 e 2014. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, Collor teria se beneficiado com mais de 20 milhões de reais. Em 2015, no âmbito da Operação Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal autorizou o cumprimento de mandado de busca e apreensão na Casa do Político em Brasília. Na ocasião, cinco carros de luxo, avaliados em quase 6 milhões de reais, chegaram a ser confiscados pela PF. No pedido de prioridade apresentado à presidência do STF, o ministro Edson Fachin destacou a possibilidade de prescrição dos crimes caso o processo não seja analisado pelo colegiado. O ministro Luiz Fux incluiu a ação na pauta de julgamento da próxima quinta-feira, dia 25 de novembro.